Presta atenção nessa história que eu vou contar. Dois homens sobreviveram a um acidente de carro em Lusiânia, no entorno de Brasília. E aí, olha onde o carro foi parar. Uma região de mata ali, um local de difícil acesso. Eles ficaram muito machucados e por cerca de 10 horas gritando por socorro até serem ouvidos por um motociclista. Duas mulheres que estavam na caminhonete morreram. Eu vou conversar agora com o capitão Gabriel Lins, comandante operacional do batalhão de bombeiros de Lusiânia. Vai trazer mais detalhes pra gente. Capitão, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. 10 horas machucados ali num local de difícil acesso, né? É até difícil alguém ouvir esses gritos de socorro. Conta pra gente como tudo aconteceu. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria estar participando com vocês aqui hoje. Nós tivemos essa ocorrência aí, onde o pessoal estava vindo de Aparecida de Goiânia e numa curva perdeu o controle. Esse distrito, ele fica aproximadamente 70 quilômetros da cidade de Lusiânia. Então nós tivemos que deslocar e ao chegar ao local encontramos então duas vítimas fora do veículo, com fratura no femur, uma delas, e a outra com fratura no joelho. Isso aí impedindo que essas pessoas vítimas se deslocassem até a margem da pista. Então tivemos também dois óbitos de duas garotas e de duas mulheres dentro do veículo. E esse veículo, ao perder o controle, desce nessa ribanceira de aproximadamente 15 metros. E segundo relatos, havia um motoqueiro logo pela manhã deslocando e sem combustível ele estava meio que na banguela. E aí sim ele pôde ouvir os pedidos de socorro. Então foi uma situação realmente bastante difícil para as vítimas e inusitada, no sentido de que eles ficaram por 10 horas aí dentro dessa vala. É um milagre então, né capitão? Porque se esse motociclista não ouve os pedidos de socorro, talvez esses dois rapazes poderiam ficar ali por muito mais tempo, né? Com certeza. E as lesões que os mesmos apresentavam são lesões que podem levar ao óbito também, né? Então eles tiveram bastante sorte, foram bem abençoados por Deus aí. E com a graça de Deus foram resgatados aí. Nós utilizamos aí diversas técnicas de salvamento ribanceiro. Dá para ver pelas imagens aí a dificuldade em atuar nesse local. Infelizmente, duas mulheres não tiveram a mesma sorte, né? Infelizmente, essas duas vítimas, sexo masculino, foram ejetadas do veículo, né? Mas as que permaneceram dentro do veículo, pela dinâmica do acidente, ao chegar aos 15 metros, elas colidiram, essa caminhonete colidiu com um barranco. E pela dinâmica do acidente, acreditamos então que essa pancada aí foi fatal para as duas, ejetando os dois e as duas permanecendo dentro do veículo. Eram esses quatro ocupantes, Capitão, ou tinha mais alguém dentro do veículo também? Somente os dois ocupantes. Somente esses quatro ocupantes, né? Dois à frente e dois atrás, sendo que estava um homem dirigindo, né? E uma mulher à frente, e no banco de trás, um outro casal. Esses homens que foram resgatados contaram o que aconteceu, o que pode ter provocado esse acidente? Eles contaram simplesmente que era no período noturno, e quando se deram conta, eles estavam descendo essa ribanceira, e foi tudo muito rápido. Foi por volta de que horas o acidente? Foi por volta das 22 horas, no final de semana. E só foram encontrados na manhã seguinte, então, né, Capitão? Na manhã seguinte, após 10 horas, cerca de 10 horas, né? Foi quando esse motociclista conseguiu acionar o corpo de bombeiros. Tá aí, milagre, como o próprio capitão diz, porque eram ferimentos graves, que poderiam, inclusive, provocar a morte desses dois rapazes. Infelizmente, duas mulheres perderam a vida nessa tragédia. Capitão, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Tenham uma ótima semana. Nós que agradecemos, um grande abraço.